O que que foi, Américo? Toda vez que você me liga assim do nada é porque já aprontou alguma coisa, né? Ô, Luciana, tô ligando pra te dar uma boa notícia. Arrubei alguém pra alugar o quarto dos fundos. Ai, que bom, amor. Mas quem é? Tem que tomar cuidado, hein? Pelo amor de Deus. Relaxa, Luciana. Ele é conhecido. Ele é meu ex-cunhado, entendeu? Ele é irmão da mãe do Miguel. Que medo, hein? Essa sua parte da família aí é bem problemática. Relaxa. O cara é um advogado sério. Ele já redigiu o contrato, já até mandei pro cartório. Américo, tu leu tudo direitinho, né? Tu não vai deixar esse cara te enrolar, não, hein? Amor, eu tenho que voltar pro trabalho agora, tá? Juízo, meu louquinho. Um beijo, amor. Beijo, beijo. Você vai aonde? No meu quarto. Que teu quarto, rapaz? Pode pegar as tuas coisas lá do teu quarto e sair fora, que o hóspede está chegando hoje. Américo, pelo amor de Deus, Américo. Não vai resolver problema no primeiro episódio, senão é dinheiro gasto, é perdido. Aí ninguém recebe o cachê. 20 episódios, 20 episódios. Falaram, tá no contrato. Pô, você é um cara cascudo, muito show, já faz vai que cola, faz o central de bico, bolinho e gogô, tá ligado? Olha, eu falando com a tua voz, parceiro. Pô, faz lá. Olha, tá ligado. Isso aí é os modos, parceiro. O dono do lar. O dono do lar. Onde tá mais ligado? Cheguei. Chegou a solução do problema. Cheguei, 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 na panra, na panra, trocai. Vem cá. Já colocou as toalhas de seitinho no banheiro, né? Não, coloquei só as de banho. Já vi que você não se atentou para uma cláusula no contrato, que é 320.2b, em relação ao prazo. Vocês têm cinco minutos para me entregar o quarto, senão recorrerei à multa. Você alugou o quarto para um gringo, porque eu não entendi nada do que ele falou, irmão. Dá para você tirar as coisas do teu quarto? Eu não tenho interesse no seu quarto, não, bebissauro. Porque o meu quarto é o melhor da casa. Sim! Ponyomo, minha vida, meu turno, meu. Será que tem um pãozinho para molhar no meu leitinho? Oi, o Cristo arrumou essa namorada aonde? Na Tasmania, é? Ô, 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 ô... Tem pão de forma no armário, tá? Vai lá, vai. Se acabar o pão de forma, ela vai devorar a gente, hein? Vai lá, vai lá. Libera o quarto, vai, vai. Ô, Betinho, por acaso, Tu tá cheirando naftalina, é isso? É, o que que você quer? Pelo amor de Deus, o teu quarto é o de baixo, cara! Américo, eu não quero te deixar chatele. Mas o contrato diz que o meu quarto é o melhor quarto da casa. E aí, Américo Traste? Já resolveu as questões que eu tinha, tipo... Nossa, esse é o novo morador? Eu sou eu mesmo, lafônico. E eu quero que as portas se abram para mim. Prazer, portas. E aí, tá curtindo aí a nova residência? Se você quiser, eu posso te mostrar a minha área de lazer. Ai, que maravilha, que saudade, hein? Saudade de quê? De dois minutos atrás que eu não tinha imaginado essa cena deplorável. Olha só, se você não quer, tem muita gente que... Que também não quer. Olha, com licença, com licença, porque eu estou me dirigindo para os meus aposentos, tá? Peraí, ô, Américo, você não falou pra ele que o quarto dele é o de baixo? Ei, não, não, Américo, cala a boca. Cala a boca, não fala nada, meu quarto é o de cima. Olha só se for em cima de mim, embaixo do edredom. Ih, vamos parar. Vamos parar! Porque o contrato está assinado e o meu quarto é o de cima. Como é que é? Américo, você poliu no acaso? Alugou a minha suíte Master Top Plus pra esse senhor? Eu redigi o contrato e o Américo me disse que o melhor quarto da casa era meu. É, mas... Ó, isso foi um engano, tá bom? Engano? Foi você ter nascido, seu animal! Não tem como meditar nessa casa, não? Nossa, é verdade. Nossa casa parece a faixa de NASA. É faixa de Gaza, Michele. Eu tinha que ganhar um adicional de insalubridade por viver nesse ambiente tóxico, sabia? Conta pra mim. Ô, ô, Miguel. Miguel... O quê? Eu tenho algo pra te contar. Maravilhoso! Você primeiramente. O quê? Sabe o que seu pai fez? O que ele fez? Fez um contrato com o Betinho e cedeu o quarto da minha Dinda pro Betinho e agora a minha Dinda vai dormir no quarto da Luciana e do teu pai. Então quer dizer que você perdeu o seu quarto, pai? Mas a gente vai pro quarto de vocês e vocês vão pro quarto do Cris. O quê? Bom, gente, olha só. Eu já não sei de mais nada. Na realidade, eu tô completamente perdido, porque se no começo tá essa confusão, imagina até chegar o final da temporada. Family! Que confusão é essa? What's going on? Não, mas pera... Gente, isso tá errado, tá? Não tem como o Cris dormir nesse sofá sendo que ele é o único famoso da casa. Até aí, qual é o problema? O piscinão de Ramos também é famoso, e aí? E o controle da televisão é permanentemente supervisionado por mim, como está na cláusula 16.9.Z. Ô, Betinho, por favor, cara, dá um desconto pra gente, porque a Luciana não faz a mínima ideia do que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas vou ficar sabendo agora. Vamos adjetar a confusão de camarote. O que foi que aconteceu, Américo? Eu posso explicar. O sonso do seu marido me obrigou a assinar um contato assassino e alugou o quarto errado. Perdi a minha suíte top. Tadinho da tia, Américo! Tadinho da gente, tá bom? Porque ela vai passar pro nosso quarto. É o quê? É, e eu e a Michelle passamos pro quarto do Cris. Mas eu não pensei ficar assim também, não, pessoal? Que eu vou casar com a minha poionhoca, vou morar... Para de falar merdinha. Tudo tem sua hora. Américo, olha aqui. Eu vou te matar! Ei, negativo. Você não vai matar ninguém. Luciana, tudo bem? Como é que você tá? Olha só. Eu preciso dele vivo. Porque o contrato diz que eu preciso de uma pessoa com disposição pra me servir. E como diz Nina de Avenida Brasil, Américo, me serve vadiar. Muito bom isso, muito bom. Já não basta a vida dura que eu tenho nessa casa. Mas que inferno, hein? Eu amei! Eu tô amando muito essa família. Eu tô me sentindo muito em casa, muito à vontade. Tô me sentindo tão à vontade que eu vou aproveitar pra tirar meu pênis. Eita! Gente, olha, chega de falação, tá? Porque a gente tá na hora de assistir o final do meu reality. Ei, ei, ei! Você vai ter que assistir a reprise outro dia, sabe por quê? Porque hoje eu vou assistir a minha novela e não perco por nada. Ah, não! Ah, não! Peraí, peraí, peraí! 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 E quem quiser pode vir comigo para a varanda multiuso comemorar. Quem curtir? Ninguém quer curtir nada contigo, não, cara! Que pena! Sabe por quê? Porque eu comprei um monte de carne pra fazer um churrasco pra gente. Mas ninguém quer, eu vou começar comigo! Não! Não tem, ó! Não tem isso! Aí que tu me... Eu também! Eu também! Vamos ver! Mas fala, fala, querida. Me conta tudo esse bafo aí desse jantar, que eu quero saber tantos detalhes. Vai ser um babado, porque eu trouxe uma erva afrodisíaca e o clima vai esquentar. Mas não te falo, porque o segredo é o sucesso do negócio. Seu negócio não faz sucesso há muito tempo. Foco, Américo! Foco! Engole esse preconceito e faz o que eu mandei! E a Doralice... Ah, eu adoraria ficar conversando com você, mas eu não posso. Eu preciso estar irresistível pra esse jantar. Ih, então Betinho vai morrer de fome. Jantar à luz de velas nem por cima do meu cadáver. Ah, o que é isso aqui? Isso é um suco verde? É pra quem? Garotão. Ah, o cabeça? Não, o tio Lindolfo. Ele vai ter que tomar essa erva diurética aqui pra expelir pedra no rim, entendeu? Eu vou colocar no suco dele. E essa daqui é a erva afrodisíaca que a minha irmã trouxe do Marrocos? Você quer cozinhar no meu lugar? Eu não, serviçal. Esse serviço é seu. Tá indo aonde? No banheiro? Você virou fiscal de bexiga agora? Eu só queria saber se ele vai fazer o número um ou o número dois. Pra ver se vai dar tempo de eu executar meu plano. Erva afrodisíaca no suco verde. Erva diurética no cuscuz. Jantar à luz de velas. Nossa, que chique. Se fosse um jantar pra você e pra Nina, seria a luz de velhas. Merrick, adorei o suco, hein? Oh, very good, né? Mas que engraçado é que... Começou a me dar uma queimatura. Ih, deve ser pressão alta, hein? Toma cuidado. Dorinha... Dorinha é o seguinte. Dá uma malhara aqui. Escuta. Olha, eu tenho um malhara direto. Melhor o senhor malhar direito, tá? Porque não tá dando resultado. Por que que o senhor não procura a sua turma? Turma é cringe, Dorinha. Eu tenho a bonde. Eu tenho a bonde. Nesse bonde não tem, assim, um velho rico, uma coisa assim, pra me apresentar? Não tem, não tem, né? Só tem pobre. Vocês falam a palavra pobre, surge... Quem? Américo. Viaja nosso primeiro jantar íntimo. Tá bom. Íntimo eu acho um pouco forte, né? Eu não sei por quê. Já está na hora de você me dar um pouquinho de intimidade, não? Se ela se aproximou mais um pouquinho, eu vou meter uma atimação nela. Como? Uma pesquinha. Brincadeirinha. Então vamos provar o cuscuz. Por favor. Nem mato gordo. E aí, o que vocês acharam? Sinceramente? Não precisa. Estou ótimo. Que maravilha. O que a Ana Nina está tomando? Por enquanto, estou fora. Olha só. Eu estou bem, não estou? É. Ué, porque tu... Eu vou lá, vou te anunciar. Isso. Você vai falar assim com vocês. Um dos maiores dançarinos de dança do ventre, editor do Bexiga. Cristóvã... Com vocês. Um dos maiores dançarinos de dança do ventre. Ah! Ai, alá, ai, alá. Ah! Para, filhoso bravo! Bravo! Foi eu? Ah! Ah! Então não reconheceu. Não, bebê. Eu não fui. Que talento! Ah, bebe. Pega, mamãe. Posso retirar para poder comer um pouquinho? Claro. Por favor. Muito obrigado. Me diga. Qual o seu maior desejo agora? Nesse momento é fazer xixi. Que ousado. Com licença. Primeira vez apertadinha. Ai, eu adoro ver xixi. Eu adoro ver xixi. Ui! Ui! Que me deu vontade também. Tá apertadinho também? Interessante. É engraçado também. Me dá uma vontade louca de retocar a maquiagem. Ai, meu Deus. Avisa o Batman que o pinguim tá solto, hein? Abre, senão vou acabar fazendo a maquiagem aqui fora. Vamos tomar um sorquê aqui na Praça da República. Vem cá, vem cá pro teu cachorrão. Vem cá. Cachorrão assim, você só faz isso. Só faz fregar a nossa perna e fazer xixi no nosso sapato. Me cansa. Gente, mas que barulho é esse? O que é isso? O que tá acontecendo? Tava fazendo xixi. Luciana! Minha filha! Que rapidez. Que rapidez, mamãe. Minha filha linda. Ai, deixa eu ver, filha. Que linda! Que linda! Foi o Américo! Que jogou a minha sorte no vento, filha! Américo, o que você fez? Eu acho que eu troquei as ervas. Que ervas? A diurética pela afrodisíaca. Peraí. Mas a Doralice tava sozinha aqui na cozinha. Américo tá precisando sabe do quê? De um bode expiatório pra ele se livrar da cagada que ele fez. Eu não faria uma maldade dessa com o bode. Américo! Eu só não te faço engolir esse cuscuz inteirinho porque meu voo está em cima da hora! Tá bom, tá bom. Eu abro, né? Meu Deus do céu! Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Carlos, amigo da Doralice. Amigo? Sim. Eu que tô procurando um amigo com uma bengala bem grande que já chega dando comida. Doralice! Ô, Miguel! Pelo amor de Deus! Essa educação sem jeito de falar com a tua tia! Chama com carinho! Eu, hein? Ô, estrupiço! Tem visita! Ai, que inferno! Vocês não param de me chamar! Eu tô com... Carlícia! Carlícia? Carlos com delícia. Ah, então você deve ser... Dorável. Doralice com amável? Não. Insuportável. Bem, bem. Eu estava passando por aqui e resolvi trazer esses docinhos aqui que é pra adoçar a sua tarde. Cuidado com a diabetes indorável. Você sabe qual vai ser a sobremesa? Qual? Tá falando com ela. Chegou a levantar o meu astral. Nessa idade aí, só se for o astral mesmo. Acho que nem a bengala ele não levanta mais. Bem, eu volto mais tarde. Mais tarde. Mais tarde. Mais tarde. Nossa noite vai ser inesquecível. Tchauzinho, Doralice. O que foi? Vibrou. 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 Eu tenho um problema pra resolver. Eu queria resolver os meus problemas com essa animação toda aí. Sabe o que é, Américo? Eu tô com um cliente com um pepinão, mas o pepinão é tão grande que ele jogou nas minhas costas. Eu tenho que resolver, ó. Tá bom. E o Cris que não chega com a Michele da escola. Ai, Cris, Cris. Ih. Que? Ó, Cris. Cris. Cadê a Michele? Eita. Ui. Eita, Américo. Agora que eu me lembrei, meu irmão, me perdoe. É que eu passei na praça, o pessoal tava jogando um buraquinho. Você sabe que eu não resisto num buraquinho. Você não podia ter passado direto, cara? Quem ignora buraco é prefeitura, Miguel. E outra coisa, Américo, me perdoa. Eu perdi a hora, meu irmão. Perdi a hora? Tu vai perder os dentes também. Isso. Segura aqui. O que você não esquece, Cris? De comer? Não, eu vou lá buscar a Michele. Vai... Vai de capa, super homem. Ah, eu vou tirar essa porcaria. Segura aqui. Seu Severino. Seu Severino subiu a Michele por aí. Michele! Eita. Michele! Eu acho melhor a gente correr. Não corre não. Volta aqui, irmão, me acorda. O que que eu tava fazendo com a minha filha? Pai! Não, responde. Senão eu não respondo por mim, Michele. Pai, a gente só tava conversando. Conversando, conversando. Eu ficava conversando direto com a mamãe. E você nasceu, Michele. Mas qual que é o problema? Eu não sou mais uma criancinha. Esse aqui é o problema, Michele. Você não é mais uma criancinha. E quando a gente deixa de ser criancinha, a gente passa a fazer criancinha. Vai pra casa agora, Michele. Mas, pai... Não discute comigo. Você com 80 anos. Não vai dar uma conversa de nada. Ai, que saudade da minha cama. King Size Soft. Ai, meu Deus, como eu gosto de uma coisa grande embaixo de mim. Ai... O que que é isso? Nossa, falando grosso, bofão. Gostei. Doraliz, como é que você entrou aqui? Eu fiz uma cópia da Chaves pra poder entrar aqui de vez em quando pra poder... Sabe, mas tá saudade do meu antigo quartinho. Ah... Mas... Já que você... Apareceu assim, de surpresa, que tal? Alguma coisa entre nós? Diz que devia ter uma coisa assim entre a gente. Tipo... Uma parede. Duvido. Duvido que você não tenha saudade de de vez em quando cair de boca numa pipoca. Numa o quê? Pipoca. Ah... Né? É... Nos queridos de cinema, com uma gata. Ah, você não tava apaixonada pelo Carlice? Ah, imagina! Carlice é só um velho rico... Trouxa pra me bancar. Depois que eu montar nessa grana, eu vou virar a rainha do bolo de fubá! Que fergueça! E que fergueça? Ca- o- o- Carlice? Carlice é o cacete! Eu-eu-eu posso explicar? Não é nada... Eu preciso explicar mais nada! Bendita hora! Eu esqueci minha carteira e vim buscar. Espera... Opa! Opa! Cadê a grana que tava aqui? Ah... Você pegou! Ah não! Ah não! Agora, agora eu é que vou rodar a baiana! Não senhor! Eu posso ser uma mulher orgulhosa, metida, mentirosa, linda, gostosa, agora ladra jamais! Você pode sofrer, pode chorar, eu quero que você se dane! Me esqueça! Carlicia, cuidado com a escada! Carlicia, pelo amor de Deus! Tio Betinho, você é muito legal! Que tio, tio Betinho! Você é meu ex-cunhado, ex-cunhado! O que é? Américo tá com ciúme, é? Que ciúme, ciúme! Tá bom, tá bom. Você é ex-espetacular! Sabia que você é mais legal que meu pai? Eu sei. Não sabia não. Sabia não, Michel, não sabia não! Eu quero ver quando você for no shopping passear com as tuas coleguinhas, pra quem que você vai pedir dinheiro? Se é pra mim ou se é pra ele? Eu vou pedir pra minha mãe, se você não tem dinheiro. Tá bom! Ai, Cintinha! Que energia negativa é essa? Tô vindo de longe! Muito pesado. Que aura é essa, minha guinda? Meu bolo desandou! Desandou não, né? Andou, meteu o pé, vazou, deu linha na pipa. Eu é que vou meter a mão nessa sua cara, Américo! Quem mandou você pegar o dinheiro na carteira do Carlícia? O quê? Eu? Tu tá de sacanagem? Ah, não tô, não. Mas bem que eu gostaria de estar. Não, Betinho não colaborou. Minha dinda, eu não sei qual é a motivação do personagem pra falar o que eu vou falar agora, mas fui eu que fiz o empréstimo da carteira. O quê? Você é que pediu. Olha só, Cris só esganando você, hein, Cris. Ô, que isso? Cadê o pacifista que existe dentro de você, Américo? O Dindinha? Mas eu vou aqui devolver todo esse dinheiro, e eu sei que todo esse dinheiro a senhora vai devolver pra ele, com certeza. Cris! Hum, vem cá. O que tu quer comigo? Vem cá. Fala. Tu vai me ajudar, não vai? Hum, te ajudar. Eu já te ajudei bastante na vida, cara. É verdade? Não tô jogando na tua cara, não, tá? É verdade, ajudou bastante mesmo. E eu também não resisto esse teu olhazinho de pobre, todo quebrado, todo descaçabado, sem ter onde cair morto, que não tem um real pra pagar uma conta dentro dessa casa e vive de favor há uns 5 anos. Tu vai ficar me ajudando ou vai ficar me humilhando? Fala aí, quase a parada. A Doralícia viajou e não levou o buquê. Não levou o buquê. Entendeu? Então a gente precisa entrar no quarto dela pra poder pegar o buquê. Pra pegar o buquê? O que a gente vai fazer com o buquê? Eu vou entregar pra Luciana. Mas se a coroa de descobre, sabe o que vai acontecer? O quê? Você vai ganhar uma coroa de flores. Ô, querido, vambora logo. Vambora, vambora. E aí? E aí? Mas por que eu? Porque você é da família, cara. Se ela te pegar, não tem problema. Agora eu já sou estranho. Sendo da família ou não, você sempre vai ser estranho, Américo. Tu vai me ajudar ou não vai? O que eu ganho com isso? Peso. Como assim? Se você topar, eu faço batata frita pra você. Aí que você se engana, queridão. Não sou esse tipo de pessoa que se vende por comida. Você ia empurrar um pudim de leite na sobremesa. Você falou pudim de leite? Pudim de leite. Com bastante calda. Me ganhou. Preste atenção. Só tô fazendo isso pela minha irmã. Deixar isso bem claro pra o senhor, seu Américo. Porque a minha irmã merece um presente de casamento bom, já que ela não teve sorte com o marido. O que foi? Não gostou? E não me olha de classe não. Quem foi? Que isso? O bico do urubu beliscou a cura. Vou ali resolver um negócio e já volto. Tu vai fazer o quê? Vou levar o homem do interior pra conhecer o litoral. Ué, o homem do interior pra conhecer o litoral? Ah, ele foi ca... Deixa pra lá. Querido, cheguei! Eu preciso falar. Muito obrigada por esse presente. Sempre foi o meu sonho falar isso. Oh, amorzinho meu! Não, para. Por quê? Por quê? Me emocionei agora. Por quê? Não tô acreditando. Você comprou flores pra mim. Não, amor. Essas flores aqui, na verdade... Não fala mais nada. Hoje tem. Hoje tem! Comprei pensando em você. Cada botão desse eu pensei em você, meu amorzinho. Então quer dizer que hoje o Crisinho vai descendo e escorrega? Nada de descer. Olha que a palavra tem poder. É subir. É ficar feliz. É ficar feliz. Enrique! Entendeu? Animadão! Animadão! Já tô até animado. O meu wi-fi conectou sem senha até. Ah! Eu acho que é bom. Porque tu te prepara. Porque o meu plano é ilimitado. Vou botar a flor na água. Bota-se na água. Pra ela ficar molhadinha. Eu peguei essa, hein? Quero ver pegar mais. Eu pego todas, hein? Eu quero ver. Quer saber? O professor da Academy disse que já vou perceber a diferença na próxima quinta. Quem tem encarnação, né, tia? Tia, eu preciso que o senhor me ajude. O Betinho só ganha roupa. Tem que ter alguma coisa pro Luciano aqui. É, mas vem a cremes também, ó. Olha lá, olha lá o que tem de creme aí. Creme? Ô, bro. E é por isso que ele tem aquela pele jovem, sabe? De bumbum de bebê. Quer saber? Vou até experimentar um desses aqui pra ver se... Se dá um upgrade aqui no meu visual, man. Não quero nem saber. What the hell, man? O que foi? Esse creme é estranho lá. Não penetra direito. Deixa eu ver aqui. Não tá penetrando? Ah. Ai, tia. Tá estranho mesmo, tia. Porque o creme tá dizendo que ele ajuda justamente nisso. E por que essa parte de cima aqui tá oleosa? Porque ele é pra usar na parte de baixo. Não! 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 Vamos dar uma voltinha no amor? Hum? Como assim? Achei que fosse rolar aquela conexão via cabo. Tava até pensando em te mostrar o meu ponto 3G. O meu ponto 4G. O meu ponto 5G. Oi! Oi! Hã? 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 Vamos lá pro quarto da minha agenda. Cama é bem confortável. Então vamos. Vamos? Vai. Isso. Olha o vagão. Arada. Cuidado com esses traços. Oi, amor. Oi, Biloca. Eu tô ligando só pra avisar que eu já fui no salão. Agora eu vou na escola buscar a Michelle, porque ela vai sair mais cedo, e depois eu vou no shopping comprar o seu presente. Ô, Biloca, faz o seguinte. Não se preocupa com isso, não. Porque, na realidade, eu acho um negócio de data comemorativa... Eu acho... Acho bobagem, né? Que isso, amor. É nosso casamento. A gente tem que comemorar. E, além do mais, você já comprou o meu presente. Eu tô louca pra saber o que você vai me dar, amor. Você vai ficar louca quando você descobrir. Tá bom, então. Daqui a pouco eu tô em casa, peixe o Biloquinho. Ai, gente. Ai, tio, eu tô ferrado, tio. A Luciana daqui a pouco tá aí e eu nem resolvi o lance do presente. Caramba. Ô, o quê? Miguel? Sabia que eu tô meditando também? Que bom, tio. A meditação é ótima pra rejuvenescer as nossas células. Então não tá funcionando, não. Tem que meditar mais. Ah, qual é? Qual é? A mulherada se amarra na minha. Relaxa, tio. Relaxa que a idade é só um número sem valor. Sem valor? Sem valor? Você já viu como tá custando o plano de saúde de velho? E o gasto com remédio? É, mas na idade, bro, tem suas vantagens, hein? Hoje mesmo eu fui elogiar uma gata lá na Academy, hein? Ela me mandou entrar no final da fila. Qual a vantagem? Mostrei minha identidade e falei que eu tenho prioridade. Deu certo isso? É, não. Não deu certo. Deite, não. Mas a piada deu. A galera riu geral, né? Ô, 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 Miguel, vem, cara. O quê? Tu viu o Cris por aí? Que o Cris sumiu, cara. Eu não vi, não. Acho que deve ter saído. Inclusive, eu tô indo também. Tchau. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu não acredito. O que que foi, bro? Não acredito. Por quê? A Doralice... As flores estavam aqui o tempo todo. A Doralice colocou no jarro e saiu, tio. Mas por que você não viu isso antes? Não interessa, tio. O importante é que eu tô salvo! Vamos parando com esse brechope aí, porque a Luciana vai chegar. Ela não vai gostar de ver essa bagunça toda que tá acontecendo dentro dessa casa. Eu não acredito. Eu tava falando isso pra eles agora. Que maravilha é essa, gente? São lingeries, querida. Tem pra todo gosto. Olha essa, gente. Tira esses dedinhos da minha onça que eu já comprei. A senhora não perde tempo, né? Claro que não. Mas perde dinheiro e eu perco a minha paciência, tá bom? Luciana, vou te falar uma coisa. Se eu tiver comprando alguma coisa desse muambeiro aqui, você vai arrumar um problema comigo, Luciana. Ai, seria só mais um, né, Américo? Mas relaxa que eu já comprei tudo que eu queria no shopping. Eu não quero nem ver a fatura desse cartão. Isso eu nunca vi mesmo. Você não paga. Que eu? Chupa! Bom, eu vou sair pra comprar alguma coisa pro almoço e já volto. Hum, eu vou pro meu quarto descansar um pouquinho, amor. Tá bom, né? Esse aí. Esse aí é ódio. É chamado coquetel. Tá? Esse aqui eu boto dia de segunda-feira. É maravilhoso. Energia boa, menina. Dois desses. Dois desses. Ai, eu quero ver isso aí, gente. Vem. 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 Olha isso aqui pro dia de hoje. Combinando com a sua aula. Vem fazer amarela, linda. Doro. Olha... Essa cor tá linda. Eu tenho uma menina. Eu tenho um que é maravilhoso pra você. Esse aqui é de segunda-feira. Ai, esse é muito lindo. Ai, você também fez em você, olha. Luciana! Ai, meu Deus. Luciana! Eu não te falei que eu não queria você comprar nada desse cara aí. Ei! Desse cara não. Você me respeite. Esse cara não. Eu tenho nome, sobrenome e pronome. Meu pronome é pessoal do caso reto. Américo, olha aqui. Para de ser grosso, tá? Eu tô de saco cheio. Quer saber? Pra você aprender, a partir de hoje eu tô de greve. Hum! Vai... Vai faltar no hospital? Não. Vou faltar na nossa cama. Que... Ah! 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 Segura! Oi, lindo. Não, não posso falar agora. Depois eu te ligo, tá? Beijo. Lindo. Beijo. Agora o berrante tocou. Agora o berrante tocou. Que cara é essa, mer? Tá parecendo eu indo malhar, pô? Tô pensativo, cara. Refletindo a vida, né? Você tá fazendo o que aqui? Eu virei foi noite aqui, esperando a sossô. Você até com o presentinho dela, mas parece que ela foi ajudar o prima a fazer chá de beber. Né? E ela vai ajudar ele a fazer o beber também? Oi? Oi? Nada, nada. Mas me fala, por que você tá desanimado, cara? Posso contar mesmo? Claro, senta aí. Senta aí. Ó, desabafa porque às vezes é muita coisa na cabeça, merda. Tomara que não seja. Tô desconfiado que a Lúcia ainda tá me trocando. Demorou. Como é que é? Nada, não. Tô dizendo que na minha família todo homem é corno. Que bobeira, velho. Pelo amor de Deus, isso é uma bobagem. Muito... Só um minuto. Minha ponhohoca. Oi, meu amorzinho. Oi, minha ponhohoca, minha empadinha de carne moída. Vai demorar? Não, eu espero. Mas quem espera... Ai, eu tô aqui desde as oito, né? Da... Não, da noite de ontem. Mas quem espera até agora, espera até meio-dia? Não, com certeza. Com certeza, meu amor. Tá tudo bem. Tá bom. Deus abençoe todos nós. Amém. Bem-vindo à família, né, Lore? Bem-vindo à família. Eu já tô da tua família. Será? Luciana. O que que foi, Américo? Luciana, o que que foi aquilo? Você acha que eu tenho cara de idiota, é? É, não é só cara não, né, pai? É o corpo inteiro. O que você falou, Michele? Porque mais cedo minha mãe falou que você é um completo idiota. Oh, Michele. Américo, eu tava nervosa. Vai pro teu quarto, garota? Ô, Luciana, eu já não te falei que eu não quero você comprando nada daquele folgado? Américo, o único folgado dessa casa é você. Olha, no horóscopo chinês, esse é o ano do tigre, por isso essa vibe. O calendário do Américo é ano do boi mesmo. Só aí, né? Luciana, eu não queria te pedir desculpa, Luciana, porque assim, eu tô com ciúme, tô com medo. Tá com medo de quê, Américo? Das suas recaídas ou das minhas? Porque eu tô sabendo que o amigo aí tá bem recaído no quarto. Cone e broxa? Mas é que você dá família mesmo. É puro sangue. Os dolfos. Sorry, man. Again. Não piora a situação não, tá, seu Lindolfo? Que batinho, tem lingerie pra mim também. Nada disso, olha só. Eu não quero você vendendo mais nada dentro dessa casa. Olá, olha aqui, Américo. Essa casa é minha e eu autorizo o Betinho a vender o que ele quiser que eu compro. Você compra como se você tá falida? Com o Doracard, é só aproximar que a transação é autorizada imediatamente. Doralice, olha só, você não tá usando nem o bilhete único, apesar de já ter gratuidade, né? Américo, olha aqui. Eu não aceito ser casada com homem machista, tá bom? Eu vou pro quarto e você não vem atrás de mim. Sai da minha frente. Sai. Luciana. Não, não. O que eu fiz de errado? Nasceu. E aí. Aí. Muito boa. Muito boa. Nossa, muito boa. Bota outra. Bota outra. Oh, oh, oh. Pessoal. Pessoal, eu tô pensando em fazer alguma coisa pra janta. O que vocês sugerem? Não, eu tô pensando em fazer, assim, uma comida francesa, né? Um leque sobrou, do almoçou. Piada nova, né, pai? Biloca? Biloca, me desculpa, eu peguei pesado. Ih, bancou a Isa. Mérico, sinceramente, tem hora que eu tenho dúvida se eu fiz a escolha certa. Eu tenho certeza que você não fez. Ô, Biloca, é que eu fiquei com ciúme, você toda bonitona, toda arrumadona, toda perfumada, as mensagens, os telefonemas. Mérico, era o Paulinho, enfermeiro lá do hospital. Ele viu a foto do Betinho nas minhas redes sociais e quer te conhecer, Betinho. Isso, eu não gostei do nome dele, do Paulinho. Ô, Luciana, você comprou o perfume pra poder agradar alguém, pra me agradar, é? Mérico, desde quando eu compro alguma coisa pra agradar homem? Se liga. É, tá bom, eu acho que eu fui machista, nem sei, né? Meio machista, realmente. Não, foi, foi. Completamente machista. Exagerou no machismo, brother. Ó, nem vem, hein? Eu não casei com boy lixo, hétero top não, tá? Mais pra lixo que pra top, tá? Senhora, eu prometo que eu não vou ser mais machista. Ah, não, peraí, de novo. Hoje é a centésima vez que você baixa a minha pressão, Américo. Então prove, prove, nós todos aqui, ó, nós três, nós vamos hoje para o Bar das Patroas. E aí? Eu vou também. Vai? Não, você não. Só vão as patroas aqui, ó. É, eu quero vale-nate hoje. Ah, meu filho, o Bar das Patroas é top. A gente toma um... E já tem outro esperando pra... Tá? É. Que? Ah, eu tava falando chope, amor. Hoje tem dobradinha lá no Bar das Patroas. Ah, duas. Tá, entendi. Ah, Luciana, não é aquilo que você falou comigo mais cedo, o negócio da... Da greve, da, da... Tá de pé ainda, né? Não, né, amor? E ó, quando eu chegar, eu quero você de banho tampado, tá? Fica o negócio em pé. É, 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 é. É, 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 é. Calma, calma, calma. Américo, só te digo uma coisa. Sempre preparo que hoje à noite, Luciana vai lhe usar, hein? Vambora, meninas? Vambora, meninas?